Fala meus amigos, vocês vão ver a evolução dessa bezerra, olha o jeito que ela estava e olha o jeito que ela ficou com apenas 6 meses num pasto melhor, evoluiu demais, evoluiu demais, o pasto conta muito na evolução do gado, essa novilha virou de bezerra para uma novilha de 6 meses de diferença, a baira é meia risco, a baira é coiceiro marvado, olha o pé, a coiceirinha, a briosa é um cordeiro, a briosa é um cordeirinho, e aí Obrigado.